A espera acabou, você vai receber e vai se alegrar e vai ver que é Deus te honrando, é Deus movendo, é Deus fazendo. Porque o Senhor está no controle de tudo, Labassuide Cantarai, da sua vida, da tua história. E eu vejo uma confirmação de uma grande bênção, uma grande vitória chegando para a sua vida. E Deus, aleluia, alegrando o teu coração, porque o tempo em que Deus vai fazer proezas, o tempo em que Deus vai cumprir as promessas, chegou e você será feliz. E tudo que você colocar, as tuas mãos vai florescer, vai prosperar, você vai dar a volta por cima. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Aleluia, e os que confiam no Senhor serão como um monte de seão que não se abala, mas permanece para sempre. E você não vai ser abalada, você não vai ser afringido, porque Deus está contigo, Deus está com você. E maior é aquele que está na tua vida, glória a Deus, aleluia, que é Deus. E o leão da tribo de Judá, ele nunca perdeu batalha e jamais perderá. Deus, ele pereja por ti, Deus te justifica, Deus te honra, Deus te dá vitória. Deus, ele está vendo tudo que você tem passado, mulher de Deus, homem de Deus. O Senhor tem visto tudo que estão fazendo contra a tua vida, toda a covardia, traição e injustiça. Tudo que fizeram no oculto, pelas escondidas para querer te prejudicar, atrapalhar a tua história. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus ungiu, aquele que Deus abençoou. E você é a pedra preciosa do Altíssimo, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ungiu para vencer, Deus te ungiu para conquistá-la. Aba, suíde, cantará, aleluia, glória a Deus. E você vai dar a volta por cima, você vai ser honrada, porque chegou o momento, filha, que Deus vai fazer. E Deus vai realizar, que Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. E grande será a tua alegria, grande será a tua comemoração. Sim, porque, aleluia, tu vai comemorar. Como assim, missionário Mateus? Você vai festejar e você vai ver que é a mão de Deus te abençoando. Você vai ver, aleluia, glória a Deus, que é a mão de Deus te honrando. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor já preparou para a tua vida é coisa linda, é coisa do céu, é coisa grande. Você vai sair da humilhação, você vai sair do deserto, você vai ver a tua vida sendo próspera. Sabe, o Senhor mudando, o Senhor, aleluia, quebrando os grilhões, as correntes, as algemas, tudo que estava tentando amarrar, tentando, mas não vai conseguir. Aleluia, não vão prevalecer. O que fizeram contigo não vai ficar escondido, não vai ficar barato. Porque Deus, Ele viu e ouviu, e não gostou o que fizeram contigo. E Deus vai cobrar um preço alto. Aleluia, glória a Deus. Deus, eu não sei para quem que é essa palavra aqui, mas Deus está falando, filha, filho, eu vou fazer a justiça por você. E Deus vai cobrar um preço caro, alto, daqueles que te humilharam, daqueles que te perseguiram, só por inveja. Sabe, aleluia, tem pessoas que te observam e não aceitam ver você de pé. Mas o Senhor é aquele que já está cortando o laço do passarinheiro. Deus já está repreendendo todo o olho grande e trazendo para a sua vida uma grande vitória, uma grande colheita. Eu vou entregar. Você vai desfrutar, aleluia, do melhor de Deus. Você vai colher as bênçãos grandiosas. Filha, filho, porque o Senhor é aquele. Aleluia, glória a Deus, que já está movendo ao teu favor. E a bênção do Senhor é ela que te enriquece. E a bênção de Deus, ela não causa dor. A palavra de Deus vai nos dizer que a bênção de Deus, que nos enriquece, ela não causa dor. E eis que conheço os planos. Aleluia, que tenho para a voz. Rola, abasuída, cantará aleluia. Glória a Deus, plano de vos fazer prosperar. E a bênção de Deus que te enriquece, ela não causa dor. Ninguém pode parar aquele que Deus ungiu. Ninguém vai impedir de você ser abençoada. Ninguém vai impedir de você receber a tua vitória. Glória a Deus, o milagre que vai acontecer na tua vida vai ser coisa grande. Meu Deus, é forte o Brasil. Como assim, missionário Mateus? O que está acontecendo é Deus te honrando. Porque Deus já está mudando o cenário. Deus já está tirando você desse lugar de deserto, dessa humilhação. Deus já está arrancando você de baixo e colocando para cima, por cabeça, para liderar. Porque, aleluia, glória a Deus, o que Deus está colocando, te entregando aqui nas tuas mãos nesta noite, é algo grandioso que vai materializar. E o Senhor manda lhe dizer, os próximos dias serão de vitória. É, os próximos dias serão de bênçãos. Os próximos dias vai ser de honra, de reviravolta. Deus agindo, Deus fazendo para te abençoar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles, aleluia, que ama a Deus. E os que confiam no Senhor serão como um monte de senão que não se abala, mas permanece para o todo sempre. Você não vai ser abalado, você não vai ser atingido. Confundido e envergonhado ficarão os teus inimigos. Todos que lutaram contra a tua vida vão cair um por um por terra. Deus não vai deixar você perecer, Deus não vai deixar você envergonhada, porque maior é aquele que está na tua vida, que é Deus. E é Deus que pereja por ti. É Deus que te dá a vitória, é Deus que te dá, aleluia, a dupla honra. Eita, tu não entrou nesse vídeo por acaso. Você não chegou aqui em vão, foi Deus que te trouxe aqui por um propósito. Mulher de Deus, homem de Deus, para você receber. Para você conquistar, para você receber de Deus aquilo que já era para tu ter recebido. Porque tem coisas aí que não é para o homem, não é para pessoas fazer. Tem coisas que somente Deus pode fazer. E é Deus que está confirmando a benção. É Deus que está trazendo um milagre. E é Deus que vai te surpreender e colocar nas tuas mãos uma grande vitória que vai alegrar o teu coração, vai alegrar a tua vida e vai mudar a tua história. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, você não será atingida. Deus é o teu escudo, a tua fortaleza. Ele chega aí para confirmar, para restaurar e mudar o teu quadro. Os teus inimigos serão envergonhados e verão a tua honra. Escreve aqui embaixo, os próximos dias serão de vitória. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção Todas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.